O meu cabelo morreu! Morreu aqui agora! Arroz quentinho! Minha família é muito seca! Como é que nasceu o burrito? Olha a minha mãe! Não é nem... Eles três que não... Eles se deforçavam de todo mundo! Meu irmão! Não, na igreja! Ex-garota de programa! Hoje tá tranquilo! E a Tiffany! Minha mãe também! Minha mãe também! Ex-garota de programa! Trabalhou com a Gretchen! Trabalhou com a Gretchen! Com a Shakira! Rosa Palmeirão! Tiedra! Minha mãe tá pegando esse tempinho todo aí! Tá amarrado também! Que respeito! Bumbalada Pratala! Julinho! Bumbalada! Bota ele aí, Julinho! Bumbalada! É prata! Ah, é prata, querido! Prata! Esquece o homem, tá? Esquece o homem! Rei do corre! Deixou falar! Pega com a roupa! O homem é bravo! Dono da praia! Esquece! O homem é o que pescou com um quilo de arroz, tá? Pescou com um quilo de arroz! Trouxe pesca igual do Pedro! O vaca tá quase virando! Tenta tardinha! Não me deu aula! Sem vara, sem linha e sem anzol! Só com arroz! Chegava o peixe igual o chama galinha! Assim ó! Dentro d'água, o peixe pulando na mão dele e jogando no barro! Tá lá, Jeffim! Bomba, Jeffim! Esquece o homem! Espludiu! Espludiu o pescador de Mauá! Ó o que que ele trouxe! O tubarão aqui ó! Com a fome que só Jesus tá! Parece que tava na rua! Tá ali em jejum! Tá ali em jejum esperando! O barulho tá no manto ali! Tá no manto! Tão na vista se revela! Tô no maná, quem vê? Esquece! Mulher foi embora! Tá aqui, puto! Mandando mensagem! Esquece o homem ali ó! Não fala com ninguém! Queria ir pra resenha? Tá puto! Boa ali! Boa ali! Boa ali! Love!